Eu sei que ali é da minha sigla O MC, olha eu aqui de novo Vocês sabem que tudo é que é esse cara de mal A rua é um bom exemplo de mim Olhem a cara dele Faça, cara Eu faço, cara, de mal Eles dois precisam fazer, cara, de mal Ainda sei, cara Ainda sei, cara Ainda sei, cara O MC, olha eu aqui de novo Escrever uma nova história De derrota de vitória Marcando o passado no rosto da história O MC, olha eu aqui de novo 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 E Deus tem usado o rap pra se tornar a adoração E Deus tem usado o rap pra se tornar a adoração Desfrutar, aceitar O leão que juta Vai liberta E Deus tem usado o rap pra se tornar a adoração O sorriso da criança, por mais que minha imagina eu consigo deixar A minha alma clã na igreja, Senhor, quero te abraçar Eu quero te encontrar, dizer ao meu amado Tudo que eu tenho, nada, nada mais vale do que Tua presença, do que te encontrar, te beijar Então pra te jogar e poder girar Ao meu Senhor, não se impregue a ilusão Cobre os seus joelhos, faça uma oração Não se entregue ao dom, não se entregue à ilusão Cobre os seus joelhos, faça uma oração Não se entregue ao dom, não se entregue ao dom, não se entregue à ilusão Não se entregue ao dom, não se entregue ao dom, não se entregue à ilusão